Música Advogado e ex-deputado federal José Frejá é homenageado na Alerj. Nascido em 24 de março de 1924, Frejá tem uma longa trajetória na política brasileira. Integrou o movimento estudantil, presidindo o Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Rio, onde se graduou em meados da década de 50. Foi eleito vereador no município do Rio em 1976 e deputado federal em 78. Optou pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, após o fim do bipartidarismo, sendo reeleito em 1982. Também foi candidato ao Senado no ano de 1986, ao lado de Marcelo Alencar. Em 2018, chegou a ser candidato a deputado estadual, mas teve a candidatura considerada inapta pelo TSE. José é irmão do médico piauense Jofran Frejá, deputado federal por Brasília, com cinco mandatos. E pai do cantor e compositor Roberto Frejá, parceiro de Cazuza e um dos fundadores do Barão Vermelho. É uma trajetória muito interessante, porque ele cruzou uma parte da história muito curiosa, várias etapas, passando desde o momento onde o Brasil estava buscando uma solução muito própria, muito interessante, para todos os anos da ditadura, onde ele se afastou da política, porque ele nunca optou pela luta armada, então ele realmente teve que se afastar da política naquele primeiro momento. Depois, assim que tem os primeiros ventos de democracia, ele volta, se candidato a vereador e tal. Então, é uma trajetória que vem acompanhando a história aí, e muito bonita e sempre muito íntegra, com uma relação com o bem público, com o bem da sociedade, como objetivo maior. Tem uma trajetória de dignidade e de lutas importantes pela ecologia, pelo meio ambiente, pela classe trabalhadora. Para mim, é um motivo de orgulho estar aqui. Eu não esperava isso, e de repente as pessoas se organizaram aí e fizeram essa surpresa para mim, que foi realmente... eu não sei se mereço, mas estou aqui enfrentando a situação. A autor da comenda, o deputado Eurico Júnior, exaltou a trajetória política de José Frejá, a quem fez questão de condecorar com a medalha Tiradentes, por seus relevantes serviços prestados, principalmente no Congresso Federal, onde sempre debateu questões ambientais, que na época eram pouquíssimo discutidas. A campanha ao Senado, em 86, também foi destacada pelo parlamentar. Ele teve 1.350.000 votos e o que ganhou? 850.000. São coisas realmente da política e ele é mais do que merecedor por tudo que ele fez pelo nosso Estado, pelo Parlamento Federal, pela Câmara dos Deputados, pelo governo do nosso Estado do Rio de Janeiro. E é por isso que ele, que diz não ser merecedor, ele teve só o apoio dos 70 deputados estaduais do Rio de Janeiro que conferiram a medalha Tiradentes a ele. Esse é o mérito todo dele.